Queridos e queridonas, estou aqui para fazer um convite para vocês. Sabe que, às vezes eu fico me perguntando como que o Brasil elegeu um ser adjeto, um canalha da pior espécie, um sujeito chucro, cruel, perverso e pior. E para além disso, um sujeito que se dizia a favor da tortura, que idolatra e usa como provocação a figura do torturador Ustra, um dos piores agentes mais sanguinários da ditadura militar de 64. Como que esse sujeito foi eleito em plena metade do século XXI e depois de eleito promoveu um governo de morte, destruiu toda a rede de proteção social construída por gerações de homens e mulheres que se dedicaram a pensar em programas políticas públicas para a população mais vulnerável do nosso país, para as maiorias minorizadas. Sabotou a vacina contra um vírus que levou mais de 700 mil pessoas. Sabotou, debochou das pessoas que agonizavam por falta de oxigênio, que ele, que seu governo deveria ter providenciado e não o fez por perversidade, por pura perversidade. Porque não há justificativa para isso. Não existe. E você, assim como eu, deve se perguntar, por que esse homem foi eleito? Como? E depois de tudo que ele fez, ainda teve 58 bilhões de votos? Bom, existem vários fatores, mas tem um que é central. A origem, a inspiração desse mentecapto vem dos militares golpistas de 64. Sim, ele mesmo já assumiu isso. E muita gente não sabe o que realmente foram os 21 anos da ditadura. Há 60 anos, militares golpistas, traidores da pátria, arrancaram da presidência da república o presidente João Goulart, o Jango. Prenderam os generais legalistas, prenderam deputados que denunciavam o golpe, sumiram com seus corpos, Rubens Paiva, por exemplo, um deles, prenderam, torturaram, assassinaram jornalistas, como Vladimir Herzog, dirigentes sindicais foram brutalmente assassinados, presos, torturados, até a morte, como meu pai, Devalir José de Carvalho. E meus tios, Daniel e Joel José de Carvalho, também, prenderam e torturaram mulheres, algumas jovens com menos de 25 anos, assim como a minha mãe, Dina. Essas atrocidades contra o povo brasileiro nunca foram contadas, de fato, para a sociedade. Nunca. A lei da alicia e a covardia, ou o oportunismo, ou a conveniência de muita gente, nos impediu de reclamarmos, inclusive dos restos mortais dos nossos familiares. É, como no meu caso, que tenho dois tios, dois dos meus quatro tios, os seus corpos nunca foram encontrados, estão desaparecidos há 50 anos. Se tivéssemos falado mais sobre isso, se tivéssemos remoído mais essa história, se tivéssemos penalizado, responsabilizado, esses torturadores, na metade do século XXI, não teríamos eleito um canalha, filhote dessa gente. Dia 31 de março, agora, domingo que vem, vai acontecer a quarta caminhada do silêncio aqui na cidade de São Paulo. Uma homenagem à memória das vítimas da violência do Estado. É um evento lindo, eu já fui nas outras edições, eu vou instalar nessa edição também uma caminhada silenciosa, que vai sair da rua Tutóia, lá em frente à delegacia de polícia, onde existiu a Operação Bandeirantes e depois o DOI-CODE. começa às 16 horas, 4 da tarde, e depois a gente vai caminhando até o Parque de Ibirapuera, lá no Portão 10, em frente ao movimento em homenagem aos mortos e desaparecidos. Eu vou estar lá. Eu espero dar um abraço em vocês lá. Dá um pulinho. Você também. A democracia agradece. Obrigado. Obrigado.